Remanufatura ou refabricação é a restauração de um produto no final da sua vida útil, utilizando componentes ou peças reutilizadas ou reparadas para obter um produto novo com as mesmas funções do original ou com funções melhoradas. Recondicionamento implica reparar produtos previamente devolvidos a um fabricante ou fornecedor por vários motivos. São testados quanto à funcionalidade e defeitos e devem ser vendidos novamente depois de se verificar um funcionamento correto. Atualização implica melhorar a funcionalidade, o rendimento, a capacidade ou a estética de um produto já utilizado. As fases são recolha do produto, desmontagem, limpeza se for necessária, revisão e inspeção, recondicionamento, reparo, substituição e remontagem, montagem dos novos componentes, teste do produto final, venda e distribuição. A remanufatura e recondicionamento são negócios de encrescimento com grande procura por consumidores. A remanufatura gera cerca de 30 mil milhões de euros de faturamento e entrega cerca de 190 mil pessoas na Europa. No que diz respeito aos benefícios, minimiza o impacto ambiental dos produtos, reduz o uso de combustíveis fósseis, reduz a pegada hídrica, reduz a pegada de carbono, reduz novas matérias-primas. Estes modelos de negócio são uma poupança para o consumidor, já que geralmente representam entre 60% a 80% do custo de um produto novo, devido à poupança conseguida através da recuperação de materiais e conteúdo energético do produto. Atenção 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 Amém.